O Bradesco tinha um slogan, que era Bradesco sempre à frente. Esse slogan depois passou por uma mudança, ele se personalizou um pouco mais e virou colocando você sempre à frente. Já existia uma linha de comunicação que era voltada para esse slogan, mas, efetivamente, nós percebemos, há dois anos atrás, que o banco precisava não só de um slogan, mas sim de um posicionamento. Um posicionamento que trouxesse efetivamente, mostrasse efetivamente o que essa organização é. Então, através de diversos estudos, de pesquisa, nós fizemos todo um trabalho voltado para que não adiantava ser só grande. O grande traz aspectos que são negativos, como ser grande, uma vez quando ele é grande, ele não faz diferenciação. A partir do instante que o grande traz uma impressão de filas, que é o processo de prestação de serviço de grandes operadoras, ou seja, em outros serviços, como o serviço bancário. Então, a partir desse instante, nós passamos a desenvolver toda e qualquer comunicação e toda e qualquer informação, trabalho de endomarketing, desenvolvendo uma grande transformação para que as pessoas percebessem efetivamente que o Bradesco não era grande e, sim, que o Bradesco era completo. O Bradesco completo não é uma campanha, ele é um posicionamento. Nós temos uma orientação, vamos chamar para a análise dos nossos patrocínios e para os eventos que o Bradesco participa, seja nos eventos socioambientais, culturais, que ele traga junto o que permeia ser um banco completo. Quando nós vamos para o Circo de Solé, o circo já traz uma analogia com a marca diferenciada por conta da qualidade, da seriedade e até do lado lúdico que o circo traz, com o formato de produção inusitado que existe com o circo e nós, então, trazemos aí uma analogia aos nossos serviços prestados, seja a agilidade do atendimento, quer dizer, tinha toda uma analogia que nós trazemos do que nós temos com o processo, que nós temos com o patrocínio do circo. A sociedade quer ver quem está fazendo. A sociedade não quer só escutar o que é bom fazer, que é importante estar plantando árvore ou é importante educar. Essa conscientização precisa existir, mas mais do que isso, a organização do nosso porte tem que fazer a parte dela no contexto da sociedade que ela ocupa. É preciso muito cuidado em como passar isso para as pessoas para que passem de verdade fatos concretos, reais, consistentes. Não adianta só ir para a mídia gastar 15, 20 milhões de reais num grande anúncio, um grande comercial e efetivamente aquele comercial que está ajudando a contribuir para a marca está entregando 200, 300 mil reais para aquela entidade ou para aquela ação que está sendo patrocinada ou premiada. Quando fiz a primeira pergunta ao banco, por que ele não tinha ainda desenvolvido uma campanha para mostrar a Fundação Bradesco, me contaram um caso do Amador Aguiar, que é clássico e que nos faz pensar. Ele sempre disse o seguinte, a cada vez que você vai para a mídia e fala que você fala da Fundação e você vai para uma página de jornal, aquela página de jornal pode custar o preço de uma sala de aula. Então, com esse raciocínio, o banco preferiu não falar e preferiu fazer. O desafio que fica a partir do instante que você passa a falar de responsabilidade socioambiental é que você fale aquilo que efetivamente faz parte do DNA, que efetivamente tem a coerência com as pessoas que fazem essa organização crescer e se desenvolver. Desenvolvemos um projeto de end-on-market muito interessante onde toda a organização, todos os funcionários da organização, nós perguntávamos quais eram os principais argumentos, quais eram as razões efetivas que ele, funcionário, tinha para fazer parte do Bradesco e que razões ele tinha para dar, para mostrar para o cliente que nós éramos um banco completo. Nós fizemos perguntas na internet, na intranet do banco, nós fizemos questionários em salas de aula quando existiam os treinamentos do banco, nas agências, reuniões, enfim. Nós juntamos aqui um conjunto enorme de razões que formaram, então, um livro para poder consolidar essas razões que nós chamamos, então, as 120 razões para ser um cliente completo. Fizemos um grande movimento com todos os funcionários dando e entregando esse livro, para depois, então, isso virar, passou a ser um comercial. Ele não é uma campanha publicitária, ele se tornou uma campanha publicitária. É muito importante que o envolvimento da sociedade com a comunicação, nós que fazemos comunicação e damos o tom da comunicação das nossas organizações e levamos para o público, que nós tenhamos a responsabilidade e a consciência de estar transmitindo efetivamente aspectos positivos que façam que as pessoas se movimentem em prol de um mundo melhor. E com essa orientação, nós buscamos, através das nossas ações, levar a informação do que efetivamente nós estamos fazendo. Eu acho que não pode haver concorrência para quem faz melhor ou menor ou maior. Eu acho que nós todos temos que fazer. Esse é o ponto principal. Quer dizer, nós temos que exercer, desde nós, como pessoa física, exercer o nosso papel social e como cidadão fazendo parte dentro de uma organização, principalmente com a responsabilidade com os acionistas, com os stakeholders, com todas as áreas que são envolvidas dentro de uma organização, fazer com que essas pessoas tenham uma atitude proativa de construir cada dia mais, se preocupar cada dia mais com um mundo melhor, seja para nossos filhos, nossos netos e a comunidade que nós ocupamos. Legenda Adriana Zanotto